Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com The Witcher 3 mais uma vez, portanto... Pula Geralt, pula meu filho, haha moleque! Galera é o seguinte, tô de volta aqui em Linden Valley, vocês lembram que a gente encontrou o Leto e veio até aqui e o Leto praticamente massacrou um monte de cidadãos aqui, foi uma porcaria né? A gente viu o que aconteceu, mas foi muito fantástico ter encontrado com o Leto, foi muito bom os episódios que a gente fez isso. Então a gente vem aqui no próximo quadro de avisos mais uma vez e tem mais um contrato aqui, contrato sobre sabe-se lá o que? Bom povo caminhando pelo bosque recentemente eu vi rastros estranhos e não pude de jeito nenhum descobrir o que deixou eles mesmo tendo experiência em caça. Vocês me conhecem, eu não sou de me alarmar, mas não posso evitar de perceber que são um mau sinal e todos devem ficar atentos. E se alguém virar algo ou achar que pode identificar os rastros, vem me ver, há uma recompensa. Então, o caçador de Linden Valley quer a gente, eu tô fazendo isso de uma forma organizada, a gente tá aqui a 29 passos dele, eu espero que o Leto não tenha massacrado ele no bolo né? Que eu tinha a intenção de fazer essa quest novamente depois. Quem é o caçador aqui? Ué, talvez ele esteja atrás da casa? Talvez ele esteja por aqui. Esse é o caçador, só tem velho aqui, véi. Só tem velho aqui, véi. Eu gostei do... Vamos ver aqui, ó. Olha, o caçador tá aqui no fundo, vamos falar com ele. Eu vim pelo contrato. Vim pelo contrato. Alguma ideia do que é esse monstro? Não, mas deve ser gigante. Matou nada menos que uma dúzia de lobos, arrancou as tripas, mas deixou muitas partes para trás, sem comer. Quer dizer que é guiado pelo mal, faz ele matar. Uiva e grita coisas ferozes à noite. O povo tem medo de ir até o bosque, apesar da fome que tomou conta da vila. É, então eu vou cuidar disso. Mas antes, a minha recompensa, vamos conversar, vamos tentar dar uma barra ganhada boa. Mas não de graça. De quanto precisa? Vamos ver qual é a recompensa base de 258. Vamos aumentar aqui uma boa quantidade, vamos dar uma barra ganhada. Vamos chamar para 320 aqui. E a irritação do cara já foi para quase tudo, véi. De onde vamos tirar esse tanto de moeda? Você é novo aqui e viu como o povo vive? Tá bom, então vamos diminuir essa porra aqui e vamos perder a irritação do cara. Vou deixar nos 258 mesmo para não ter o risco da gente não conseguir fazer a quest. É isso que podemos te pagar. Então eu vou cuidar disso. Certo, eu cuido disso. O destino nos sorriu quando te trouxe para cá. Boa caçada. Pode deixar o Monstro Slayer, o caçador de monstros Geralt, está de volta agora. Pronto para caçar mais um monstro e a gente vai encontrar aqui. Vasculhar a floresta usando os nossos sentidos de bruxo. Carpeado, meu filho. Vamos chegar aqui mais rápido. Com o Carpeado tudo é mais rápido, né, véi. Vamos lá. Nossa cela tem 50 de vigor. Talvez eu não tenha falado o número correto no episódio passado. Vamos colocar aqui aquele velho save. E vamos lá. Entrar aqui na zona do Agrião, né. Vamos ver aqui se... Olha só. Achamos já alguma coisa. Essas pegadas realmente são enormes. Grande. Muito grande. Tá. E essas pegadas será que vão me levar até aí? Eu estou preocupado. Realmente eu estou preocupado, mas... Vamos lá. De repente é até um bicho que a gente já conhece. Matamos tanto bicho aqui, né. Na nossa série. Vamos lá. Olha. Estou seguindo aqui as pegadas. Não dá para a gente examinar mais nada por enquanto. Eu vou salvando mais uma vez. Vamos lá. Olha as pegadas. Tem um monte de lebre aqui. Tá, velho. As pegadas estão indo nessa direção. Depois elas dobram para esse lado e parece que vão para a árvore. É isso? Dá para examinar? Meio esquisito isso, hein. Meio esquisito. Porque deveria dar para a gente examinar aqui na árvore. Com certeza absoluta. Olha. Então, a partir do cheiro aqui, então, a gente vai encontrar, né. Descubra a origem do cheiro usando seus sentidos. Então, agora que eu consegui enxergar realmente o cheiro, dá para a gente ir seguindo o cheiro como um rastro do Fable 2, do Fable 3, que indicava o caminho no chão, que eu achava bizarro, mas isso aqui é um cheiro. Então, tá certo. Tá bom. Vamos lá. Dá para a gente ir tranquilo aqui, velho. Seguindo o rastro. Eu vou salvar mais uma vez, velho, porque nunca é demais. Parece que tem uma pedra aqui que dá para a gente examinar, hein. Fede feito merda de demônio. Certo. Velho e seco. O demônio está aqui faz um tempo. Preciso encontrar outro caminho. Tá, ele disse que a gente tem que encontrar outro caminho. Talvez o pontilhado no canto superior direito possa levar até onde... Não, pelo jeito não, hein. Encontrar um outro jeito de entrar na caverna. Agora, por onde? Isso agora me deixou curioso. Essa parte da investigação é muito boa, hein, velho. Tá bom. Estou bem perto. Parece que tem uns cúmulos aqui, velho. Opa, achamos uma entrada. Olha que maravilha. Sem querer. Só seguindo as pontinhas que eu ia só colhê-las. Tudo bem. Vamos ver se dá para a gente entrar aqui, se a gente apertar ou se a gente tem que obrigatoriamente cair. Se a gente tiver que cair, é complicado, hein. Cara, isso vai dar merda. Com certeza. Vamos colocar nosso sinal ruim aqui, que vai absorver pelo menos um pouco do dano se a gente tiver que cair. Vai. Vai, Geralt. Eu sabia, velho. Já caímos com a metade do nosso life. Deixa eu ver se a gente consegue dar uma meditada. Opa, beleza. Agora sim, já que a gente já está aqui dentro, vou tentar dar uma salvada aqui. Espero que a gente não caia de novo. Ah, velho, porra, aí está de sacanagem, né? Está de sacanagem. Tem que cair aqui mais uma vez. Explore a caverna usando seu sentido de bruxo. Primeira exploração que eu queria mesmo era ver se não tinha como descer sem essa porcaria, né? Sem perder tanto dano. Vamos lá. Bom, tomamos um pouquinho de dano. Tem aqui um... Olha só. Radovidio inflexível. Duro caminho da grandeza. Pagmês lunares. Manópolas de guarda, milpigar de andorinha melhorada. Nossa porção de andorinha melhorada seria uma mão na roda agora. Porque vocês lembram que a gente usa bastante a andorinha, né? Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Tem vários elixires, mas olha a andorinha melhorada. Vou utilizar agora... Vai fazer o quê? A regeneração e vitalidade pausa por 2 segundos ao receber dano. Ah, não sei exatamente o que significa isso. Quer dizer, é fácil de perceber, mas a gente já ganhou uma a mais, né? Você vê que a gente tinha 4 poções, agora... A gente tinha 3 poções, agora estamos com 4. Vamos ver se a gente consegue tomar uma água aqui para recuperar um pouco do... Olha, parece que o bicho está morto, velho. É um demônio. Morreu recentemente. O que será que o matou? É, o que mata um demônio deve ser uma coisa bem escrota, né? Então tenha medo. Tufos de pelo empapados de sangue. O segundo monstro tinha outra cor. Outra cor. Tá. Vamos salvar mais uma vez, porque eu estou sentindo que o monstro vai... A gente está se aproximando da hora de enfrentar esse bicho. Vou colocar também o meu... Tem um monte de coisa aqui. Vou pegar esses cogumelos. Mas não era bem o que eu... Vé, às vezes é foda. Às vezes o jogo dá uma bugada, velho. A gente não consegue... Fazer bem o que a gente queria. Eu devia ter... Um botãozinho A aqui para a gente examinar, né? Mas... Ah, eu estou dizendo. Tá, vamos ver se a gente vê outra aqui. Outra... Os dois perderam litros de sangue. Tá, quanto mais a gente examinar, melhor. Outra trilha. Outra trilha. Porém, pegadas pequenas demais para um demônio. Um chora-paste. Tem que ser. Provavelmente competindo por território com o demônio. Hum... Preciso dar um jeito de atrair ele para fora. Tá, recebi 25 pontos de experiência só por ter identificado o bicho, né? Registro do bestiário. O evador. Eu gostaria de dar uma olhada nesse bicho. Porque a gente pode encontrar ele a qualquer momento. Eu não sei onde é que ele vai estar. Se ele vai estar em amaldiçoados. Já que o lobisomem... É um amaldiçoado. Não. É elictus. É isso aqui? Crowbash. Nossa, cara. Ele não tem nenhum sinal que ajuda ele. E a porcaria da bomba também não é uma coisa muito tranquila não, velho. Eu estou meio preocupado agora, hein? Isca. Ah, tá. A gente acabou de encontrar. Prepare uma isca com base na fórmula alquímica. Isca paraí. Exatamente. Olha. A gente teve a sorte de ter esse ingrediente aqui, velho. Bossa de demônio. Ah, tá. A gente encontrou isso, obviamente, na quest, né? Então, vamos lá. Fazer a isca. Derrame a isca ao redor da colina. Zero de quatro. Você tem um novo item de missão. Prepare-se para... Prepare-o para ser usado colocando no espaço adequado no seu inventário. Depois selecione o menu de acesso rápido. Para usar o item, aperte RB ou segure RB, no caso. Olha, ele está aqui nos itens de quest. Mas que porra, carinha. Então, vamos equipar essa porra aqui no lugar da nossa tocha. Pode ser. Agora a gente tem coisas a fazer, né? Tipo, derrame a isca ao redor da colina. Isso vai fazer com que ele saia. Eu tenho medo só dessa queda aqui, velho. Isso é muito chato. Se morrer, vai ser uma porcaria, velho. Podia ter um jeito de descer, assim, deslizando. Muito bem. Agora eu tenho que colocar aqui... Cadê? Aqui a isca. Beleza. É basicamente chegar aqui e colocar aqui, né? Vamos derramar. Derramou. São quatro locais. Preciso chamar a atenção do Chora Baixe. É, eu tenho até medo desse Chora Baixe, viu? Porque, olha só. Jogamos mais um aqui. Está para o outro lado agora. Olha como ficou uma fumacinha. Tipo o veneno que a gente já enfrentou algumas vezes. Vamos ver. Olha, olha, olha. Mais aqui. Boa, Geralt. E agora mais um bem próximo aqui. Ele vai sentir o cheiro a oito quilômetros de distância. Bom, não é possível, né? Oito quilômetros de distância. A oito quilômetros ele está aqui, com certeza, né? Vamos lá. Agora prepara. Deixa eu dar aquele save, né? Porque... O monstro vai aparecer. Só preciso esperar na caverna. Na caverna? Vamos lá. Vamos lá. O que eu acho bizarro mesmo é... É essa porra aqui, velho. É muito chato porque a gente... Tem que cair. É muito bizarro, velho. O cara se obrigara a tomar dano aqui. Ah, tá. Tá, agora olha só. A gente já vai enfrentar o bicho meio que enfraquecido. O jogo é safado, velho. E fazer o que o Geralt falou. Fazer esse corno em pedaços. Vamos lá. Desviar das patas. Olha, ele fica se recuperando. Mesmo sem a gente... Ó... Primeiro a gente usa o fogo. Depois a gente vem aqui. Nossa, eu não posso... Não posso... Não posso deixar ele me pegar aqui, velho. Não, não, idiota. Não, não. Beleza, beleza. O fogo acho que impede um pouco da cura dele, velho. Beleza. Depois que ele dá esse investido, eu posso chegar e... Pegar aqui. Pronto. Já tiramos um quarto life dele, velho. Tiramos um quarto life dele. Vamos lá. Ele é um bicho escroto. Ele vai dar aquela investida, lógico. Aí a gente tem que usar um pouquinho do nosso vigor para... Para correr dele. Agora. Viu que deu merda, né? Não pegou direito. Como eu queria. A gente tem que fugir agora. Colocar mais uma vez o Queen. Até agora a gente não precisou usar a Andorinha. Isso é bom. Isso é bom. Agora. Vai ter que chegar e fazer direitinho aqui. Mais da metade do life já foi. Agora a gente bate. Que negócio. Nossa. Olha isso. Que isso, né, cara? Não. Eu vou usar o fogo de novo logo. Eu sei que ele vai sofrer o dano aqui. Ih. Achei que ia sofrer. Quase que ele me mata de uma vez só, velho. Filho da mãe. O dano da espada realmente não está tirando muita coisa. Então. Estou quase usando uma outra poção que eu tenho. Que aumenta a intensidade do sinal, velho. Que seria muito foda. Vou colocar aqui nos utilizáveis. Se eu não estiver enganado. É o filtro de Petri. Estou voada. Faz o que? Ah, fodeu. Então vamos lá. Não tem jeito? Boa, 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 boa. Vamos lá. O negócio é não utilizar a Andorinha. Agora a gente tem que esquivar aqui até quando der. Esperar o ataque dele. Ele sofre muito dano de fogo, velho. Isso aqui é foda. Não vou deixar você me bater assim. É, o dano de fogo é aquele mais sofre. Não tem nem dúvida, né? Aí, aí. Eu estou nervoso aqui. Você vê que até minha espada com fogo está... Ah, vai tentar fugir? Mas eu não vou deixar. Mais uma espadada de fogo nele. E agora morre aí, rapaz. Morre aí. Vai dizer que não morreu. O bicho não morreu. Vai aí. De novo eu não vou cair na mesma besteira, velho. Sempre que um bicho fica assim, perto da beira da morte... Eu fico com viadagem e tento matar logo. Esqueço tudo. Olho de monstro. Orelha de monstro. Carne crua. Couro de crocabeste. Motagênico do bicho. Fúria celestial. Uma espada que pode ser uma coisa boa. E o troféu, que a gente não sabe exatamente o que vai dar para a gente. Mas vai servir bastante. Parece que a gente arrancou a cabeça dele. Muito provavelmente já vai estar no nosso inventário. Mesmo sem a gente mandar. Quer ver? Que vai estar lá no troféu. Troféu do... Do... Crobache. Crochorbach. É difícil falar esse nome. 5% de experiência adicional contra mortos. É o mesmo troféu praticamente que eu estava utilizando. Vamos dar uma olhada só na espada que a gente pegou. Para ver se é melhor que a nossa. Infelizmente não é. E nenhuma das outras armas que a gente está aqui é também, tá? Esse... Esse... Esse virote aqui não dá para a gente utilizar agora. Vamos atrás da nossa recompensa. Apesar de que eu vou dar uma meditada. Nunca é demais. Porque a gente tem que pular e tomar dano, né? Vamos lá. Por aqui é uma boa saída. Vamos lá. Boa. Deu carpeado. Boa, garoto. O bom é que os contratos são próximos às vilas, né? A gente faz o contrato bem próximo de onde a vila se encontra. Então a gente não precisa andar muito nem para ir para ver o moço. Para saber onde o moço se encontra. Nem também para voltar quando a gente mata ele. Recebendo essa recompensa. Não precisa necessariamente a gente dar uma andada tão grande. Já chegamos praticamente na vila. Uma cavalgada simples do cavalo aqui. Nosso carpeado. Vamos lá. E aí, caçador. Fala comigo, cara. Velho, às vezes buga. Que é uma porcaria, cara. Às vezes dá esses bugs. Eu não sei nem... Nossa. Vai, cara. Você quer que eu medite para falar com você mais cedo? Colete sua recompensa. Aê, finalmente. Ah, demorou. Ah, vim pelo contrato. Um chorabache estava rondando a floresta próxima. De repente teve que disputar território com um demônio. Então ficou agressivo. Um chorabache, um demônio. Por que eles estão nos incomodando? Acha que vão vir mais? Acha que eles fizeram um pacto para pegar a nossa vila? Duvido. Mas eu vou ficar atento. Ver se tem mais alguma coisa por lá. Isso aí, bruxo. Aqui, pega a bolsa. Todo o pessoal da vila contribuiu. Obrigado. Cuide-se. E beleza, rapaz. Contrato de raça misteriosa. Acabou. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar de XP. 400 de XP. Foi uma ótima recompensa. Porque, porra, o XP tem ficado bem difícil da gente receber. A gente está quase no nível 16. Vai ficar legal a partir do nível 16. Muito obrigado, então. Se você gostou, curtiu, dá joinha, favorita. Compartilha nas nossas redes sociais. Me adiciona no Facebook. Que a gente vai de papo super legal. Se inscreve no canal. Se você não tiver, não deixa de curtir também a página do Noz no Facebook. Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui. Fui.